Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Estamos aqui. Aqui, bom dia para a Márcia, boa tarde. A gente hoje vai falar um pouquinho da ascensão do fascismo no Brasil, das características do fascismo brasileiro, por que a gente fala que existe um movimento fascista, qual a importância da gente combater, quais são essas características, como que a gente pode, de fato, romper esse cerco que criaram um pé do fascismo no Brasil e combater principalmente a violência política, a violência como método. Para isso, a convidada de hoje é a Márcia Tiburi. Ela é graduada em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, em artes clássicas também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela URGS. Ela é mestre em filosofia também pela PUC do Rio Grande do Sul e doutora em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela tem ênfase em filosofia contemporânea. Ela é filiada ao PT, foi candidata à governadora no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que é centro das milícias, de muitas questões que têm vindo à tona, do Queiroz, da família Bolsonaro. Então, de tantas coisas que estão no centro hoje da política e no centro da necessidade de combate ao fascismo. Ela é professora universitária há mais de 20 anos. Escreveu um livro. Em 2015, ele foi lançado, que já falava do como dialogar com o fascista, depois vem trazendo até a questão do próprio delírio coletivo. Então, ela traz essa análise do fascismo com as características brasileiras, que é muito importante olhar para a nossa realidade. Ela hoje está no exilamento imposto pela própria violência do fascismo. Então, ela dá aula na Universidade de Paris, 8. E, obviamente, aqui com a gente na página do deputado, deputado federal Rogério Correia, que também tem passado por essas situações de violência. É uma figura muito combativa. Então, passa também por reações muito grandes do bolsonarismo. Aqui em Minas, a gente fala que ele era o terror do Aécio. Por muito tempo, foi o terror do Aécio. Hoje, o Aécio está meio sumido, mas é impossível falar do Rogério sem falar disso. E tem sido um grande combatente. No governo federal agora, era deputado estadual, agora é deputado federal, desde a última eleição. E aí, passar a palavra para o Rogério, então, para acolher a Márcia. Rogério, o seu áudio. Esqueci de ligar o áudio. E essa que falou com a gente é a Bruna. A Bruna é de Viçosa, companheira nossa militante do Partido dos Trabalhadores e pré-candidata, viu, Márcia? É vereadora lá em Viçosa. Viçosa, que forma muita gente boa naquela universidade, em todas as áreas. E a Bruna é um desses exemplos. Então, é um prazer ter a Bruna aqui com a gente. Márcia, te agradecer. Márcia Tiburi, a Bruna já falou de você um pouco. E você é autora de vários livros, um dos quais ficou muito famoso, que é Como Conversar com o Fascista. Foi de 2012, não é? 2015. Então, já se vão aí quatro anos deste livro. E esse livro foi muito lido aqui no Brasil, creio que em outros países do mundo também. E depois disso, nós tivemos a vitória do Bolsonaro, quem diria. E hoje, Márcia, saiu, depois de toda essa confusão, um governo que trata a questão da pandemia realizando uma política que tem levado a um verdadeiro genocídio no Brasil. nós já passamos de 53 mil mortes e já estamos com 1 milhão e 300 mil infectados, pelo menos, dados oficiais. E trata isso como uma gripezinha, disse que não ia passar de 800 mortes. Então, trata isso de maneira completamente equivocada e a parte da ciência, inventando remédio, cloroquina, curandeiro. Então, faz um trato diferente tudo aquilo que é recomendado pela medicina e pela ciência. ao mesmo tempo, o Brasil, numa crise econômica muito profunda, que não é de agora, já vinha. E no governo Bolsonaro, o PIB ano passado cresceu 1%, 1,1%, e esse ano ia ser um PIB negativo. Com a crise da pandemia, provavelmente nós vamos ter um PIB que alguns falam em menos 6% e outros falam até em menos 9%, menos 10%. Uma queda no produto interno público. O aumento da miséria, programas sociais sendo desmanchados, o governo continua falando em privatizações, modelo ultraliberal. Então, esse é o quadro do Bolsonaro. Mas eu queria introduzir isso, Márcio, te agradecendo mais uma vez, e a experiência que você tem também, acadêmica e depois experiência como candidata, que foi no Rio de Janeiro, a governadora pelo PT. Hoje saiu uma pesquisa da data folha. Bolsonaro continua caindo. Mas a queda dele, diante deste quadro, nós podíamos dizer até que ela é lenta. Ele está hoje com uma rejeição fixada nessa pesquisa em 46% de ruim e péssimo, mas ainda uma aceitação de ótimo bom de 32%. Como é que você vincula isso com o surgimento desse movimento ultra-reacionário no Brasil, no mundo? O que você tem a dizer para a gente a esse respeito? Pois é, Rogério. Primeiro, quero agradecer a você por essa conversa nossa, agradecer a Bruna. E estou feliz que a gente possa conversar, apesar das distâncias, do caos. É importante que a gente busque esclarecimento para a gente saber também como conduzir os nossos passos nesse momento. Bom, de fato, é esclarecedor que, diante de todas as evidências da criminalidade, da maldade, em resumo, da fascistização, do fascismo mesmo, a fascistização da sociedade, mas o fascismo mesmo, da figura do presidente da República, é esclarecedor, é esclarecedor que as pessoas estejam ainda apoiando esse projeto. Porque apoiar esse projeto implica apoiar a destruição do Brasil. Então, não é possível que as pessoas não tenham entendido até agora que é disso que se trata. Ninguém pode acreditar que o Brasil está sendo construído no meio disso. O Brasil está sendo programaticamente destruído. E ele vem sendo destruído, a meu ver, desde o pré-golpe. Acho que o PT, nos seus governos, teve muitos problemas, cometeu vários erros, mas cometeu muito mais acertos, a meu ver. No entanto, quando aconteceu o pré-golpe, quando a gente vê a participação do judiciário, a participação do poder midiático, que no Brasil é tão forte, e aí também do legislativo, com toda a produção do golpe, toda a construção também na cultura. Aí o poder midiático entra em cena, mas também o poder religioso entra em cena, porque hoje ele é um poder muito fundamental. Então, a gente vê o começo, digamos assim, disso que a gente pode chamar de fascistização da sociedade. Quando eu escrevi esse livro que vocês estão mencionando, Como Conversar com Fascista, eu ainda estava falando desse fascismo em potencial no nível da cultura. Então, no nível da subjetividade, eu não estava falando do fascismo de Estado, que é o que a gente conseguiu de 2016 para cá. Teve o pré-golpe, a gente ainda estava num fascismo, digamos, solto, subjetivo. Havia focos de fascismo, e o meu livro trata disso, fala de exemplos, modelos, elementos, aspectos. Mas quando o golpe, então, começa a se produzir, essa produção do golpe já é uma produção dessa fascistização. Aí, quando o Temer está no governo, a gente vê muitos sinais de um aprofundamento desse fascismo. com o Bolsonaro, na campanha de Bolsonaro, isso cresce, se desenvolve loucamente, ao nível de... Eu chamei, depois, num livro de 2019, de loucura coletiva. Tem um livro meu que chama Delírio do Poder, no qual eu conto, inclusive, alguns momentos da minha própria campanha política, com certas experiências que eu achei que eram importantes de partilhar. Mas a minha análise é, sobretudo, acerca desse jogo que envolve o que a gente pode chamar de psicopoder, que, em termos muito simples, a forma mais fácil de se reconhecer esse psicopoder é a lavagem cerebral. Então, esses mecanismos discursivos que os candidatos usaram junto com as empresas que fizeram o marketing desses candidatos, mas, sobretudo, aquilo que já estava instaurado na cultura, que tinha sido produzido na cultura via discursos da religião, das igrejas, via discurso dos meios de comunicação, discursos dos políticos, e que era, enfim, isso que a gente vem chamando de fascismo. E o fascismo nada mais é do que uma tecnologia política que usa como combustível o ódio ao outro. E daí, isso foi muito trabalhado no Brasil, tem uma participação das oligarquias, das chamadas elites, tem uma participação, enfim, de todos esses poderes que eu citei, das instituições, sem dúvida, as instituições brasileiras deram muita força para o avanço disso tudo, e eu acho que também há o lado da ingenuidade, inclusive das instituições de direita que acreditaram que poderiam usar Bolsonaro ao seu bel prazer sem que ele desse nenhum tipo de problema. Então, por enquanto, essas instituições continuam achando que vão usar Bolsonaro. o próprio STF tem tido muitos problemas com isso que Bolsonaro representa, que é a fascistização do Brasil, mas o STF contribuiu muito para a chegada de Bolsonaro ao poder. E o STF como instituição muito importante no campo do judiciário é que estava atrelada a toda essa produção do golpe também, a prisão do Lula, Moro, sempre num jogo muito próximo do STF, do Ministério Público. Enfim, vamos colocar assim o campo da justiça, o campo que deveria ser um campo de defesa dos direitos e defesa da justiça, esse campo, esse poder judiciário, vamos colocar assim do jeito muito genérico, com as exceções que confirmam a regra, fez muito pela fascistização do Brasil e continua fazendo. a gente pode nomear pessoas, nem precisamos, mas podemos sempre dizer quem é que está colaborando hoje muito com essa continuação dessa fascistização, mas a gente sabe quem são esses agentes e isso continua. Se continuar como está, ou seja, se esse ódio ao outro, esse ódio que é programático, que ele é projetivo, que ele tem um funcionamento organizado, ele é tecnológico, se esse ódio ao outro continuar, ele vai avançar. Então, hoje a gente tem ódio à população LGBT, a gente tem ódio às mulheres, a gente tem ódio aos negros, a gente tem ódio aos petistas, à esquerda, mas esse ódio pode avançar, ódio aos pobres, esse ódio pode avançar muito mais e matar mais muita gente, além do que já vem matando, e pode tornar, porque a gente está debaixo de uma matança, o que as pessoas vêm chamando de genocídio, é um termo assim também muito genérico, um termo, digamos, mais jurídico também, mas para tratar uma coisa que na vida real é matança pura de gente, né? Então, essa matança de pessoas, e se isso continuar, vai avançar essa matança. Se a gente lembrar dos fascismos tradicionais, aqueles fascismos chamados de clássicos, como é que eles acabaram? Eles acabaram com a matança de muita gente, gente com deficiência física, gente cigana, gente negra, gente pobre, gente judeus, pessoas que foram marcadas, que foram escolhidos, por exemplo, na Alemanha nazista, como sendo o inimigo a ser assassinado, a ser destruído, e no Brasil a gente também tem os nossos inimigos a serem destruídos, os inimigos que são as figuras indesejáveis para esse sistema fascista. Não existe fascismo sem inimigo, né? Muita gente diz, inclusive, estou falando um monte de coisas ao mesmo tempo, mas depois a gente pode aprofundar um pouco desses aspectos, mas muita gente diz, ah, não se deve chamar isso que está acontecendo no Brasil de fascismo, é ok, a gente pode chamar de neofascismo, como alguns fazem, a gente pode chamar de turbofascismo, como eu mesma venho chamando, de tecnoturbofascismo, como eu venho também colocando. Aliás, eu escrevi um livro novo chamado Como Derrotar o Nazifascismo, porque o nosso fascismo brasileiro está cada vez mais também nazifascismo, né? Mas eu acho que fascismo é um nome que resume esse tipo de autoritarismo que alguns vêm chamando também de bolsonarismo, assim como se chamou de hitlerismo, né? Na Alemanha. Então, a gente pode botar o nome que a gente quiser, mas o fato é que é um regime autoritário de negação do outro, de negação da alteridade, um regime que tem todas as características do fascismo clássico, mas também tem características adaptadas ao nosso tempo, ou seja, as redes sociais, não havia, né, isso, não havia essa turbinação, esse turbinamento como pelas redes sociais e pelas tecnologias digitais, como hoje em dia isso não havia nos anos 20, 30, 40 do século passado, mas há diferenças, o nosso fascismo no Brasil, por exemplo, ele não é nacionalista, ele é de submissão ao imperialismo americano, então esse é um dos, assim, tem diferenças, é isso que eu quero dizer, tem várias diferenças, mas na verdade são adaptações de uma visão de mundo, de uma ideologia que na verdade funciona, é uma ideologia, ok, mas é sobretudo uma tecnologia política, porque ela é útil ao neoliberalismo e ela foi implantada no Brasil, ela não nasceu no coração e na espontaneidade dos brasileiros, como não nasceu também na espontaneidade do povo alemão, isso é organizado por meios de comunicação, por interesses do poder, interesses políticos, interesses econômicos sempre, não existe também fascismo sem interesses econômicos, então a gente tem esse cenário hoje no Brasil, que as pessoas continuem seguindo o Bolsonaro, a meu ver, tem a ver com aquilo que a gente pode chamar, usando filósofos antigamente que deram nome para essa coisa, a gente pode chamar de síndrome autoritária, a síndrome fascista, então é, tem um elemento aí que é de delírio mesmo, que é de loucura, loucura que usada não no sentido da antiga psiquiatria, porque a psiquiatria moderna não usa mais esse tipo de termo, esse termo é polifônico, está no uso coloquial e por isso a gente pode fazer uso dele, loucura no sentido de ser uma categoria política, a gente consegue reconhecer elementos de irracionalidade, de incapacidade de compreensão, de incapacidade de entendimento, de devoção delirante a líderes autoritários, a gente vê, enfim, as várias características dos fascismos clássicos, também em operação na subjetividade das pessoas e isso tem a ver com, vamos dizer assim, colocar entre aspas, histeria de massa, assim como o terraplanismo está em alta e ele pode ser caracterizado como uma histeria de massa, o bolsonarismo, essa devoção ao Bolsonaro também pode ser caracterizada como uma histeria de massa, eu prefiro chamar de loucura coletiva, porque histeria é um termo mais complexo que implicaria também a gente fazer análises mais sofisticadas, mas para a nossa compreensão genérica eu acho que a gente pode chamar realmente de loucura coletiva, um delírio coletivo e é difícil tirar as pessoas disso porque a operação é para isso acontecer é uma operação de despertar e esse despertar é tanto mais difícil quanto mais as pessoas estão tendo compensações emocionais com esse aspecto, e aí tem muitas compensações, tem a compensação do super rico que vai ganhar mais dinheiro, a gente tem a compensação do meio rico que acha que vai se dar bem, a gente tem a compensação da classe média e média baixa que não vai ganhar nada com isso, mas vai achar que está ganhando alguma coisa e a gente vai ter a compensação do pobre que não vai ganhar nada mesmo, pode inclusive morrer no meio desse processo, pode ser dizimado no meio desse processo, mas que encontra uma compensação psíquica bem bizarra que a gente pode chamar de, e é a mais complexa, a meu ver, porque é a dos sujeitos que menos tem a ganhar, mas que apoiam também alucinadamente os seus próprios algozes, a questão então do pobre de direita, da mulher machista, do negro racista, que é aquele sujeito que acaba se identificando, ou então, pior, não é nem identificando, ele acaba se mimetizando, ele acaba imitando o seu algoz numa estratégia, numa astúcia subjetiva, uma astúcia ali no inconsciente, digamos assim, que é uma astúcia de se fazer igual ao algoz, de tentar dizer para o algoz eu sou igual a você para escapar da própria morte, então a vontade de parecer fascista para não se colocar na posição de uma verdadeira vítima do fascismo, e claro que os fascistas organizados, os partidários, os donos de poderes, oligarcas, também se aproveitam dessas figuras porque o fascismo também não funciona sem um grande mascaramento, então ele pode ser cínico, ou seja, dizer coisas absurdas como o Bolsonaro faz, mas ao mesmo tempo tem feito vários dos seus ministros e deputados e senadores que são bastante fascistoides, mas ao mesmo tempo precisa ter uma certa ilusão, uma certa enganação, então o Bolsonaro fala tudo o que fala e depois faz um sujeito tocar uma ave maria num acordeon para iludir as pessoas de que ele não é tão monstruoso quanto ele é, outra coisa importante, por que se deixa essa figura entre aspas monstruosa no poder? porque Bolsonaro ainda não foi totalmente, digamos assim, ele ainda é útil para o sistema, se ele não fosse mais útil ele já teria sido deportado, não, deposto, ele já teria sido deposto, ele não foi deposto porque ele ainda é útil e uma das, tem muitas utilidades, o Guedes é, o Guedes sim é a pessoa que deveria ser retirada desse governo, porque Bolsonaro, sem o Guedes, Bolsonaro é apenas um agente da bufonaria, mas ele é um marionete do neoliberalismo, é muito bom o serviço que faz, que é o serviço de produzir lavagem cerebral diariamente, de provocar isso que eu venho chamando de retórica do desnorteio, deixando todo mundo meio louco, meio sem saber o que fazer, mas Bolsonaro é apenas um marionete, ele é um fantoche e ele continua no poder também na posição de monstro, porque enquanto monstro, veja, a sociedade constrói monstros para poder construir heróis, e os políticos e todos os poderes vigentes, apesar de todas as outras questões, digamos, mais burocráticas, de não fazer um impeachment esse ano, de deixar para o ano que vem para não ter que fazer eleição indireta, também não caçar a chapa, tudo isso assim tem a ver com, vai deixando, porque ele ainda é útil tanto para o projeto econômico, mas também é útil para criar outros candidatos. Então, Dória cresce com Bolsonaro, Rodrigo Maia cresce com Bolsonaro, até o Witzel cresce com Bolsonaro, Moro cresce com Bolsonaro, mesmo, quer dizer, eu acho que o caso do Moro é um dos mais difíceis de resolver, eu acho que ele agora há de desaparecer politicamente, até porque a Rede Globo que estava interessada nele parece hoje mais interessada no Luciano Huck, e eu acho que acaba que o Luciano Huck é que vai ser o candidato para 2022 e ele está fazendo toda a cena para isso, mas essas figuras mesmo, o Luciano Huck se aproveita de um Bolsonaro, porque quanto pior for o Bolsonaro, qualquer menos ruim que aparecer para 2022 vai ser fantástico, e nesse sentido eu estou muito pessimista porque eu acho que a gente não vai conseguir ter um candidato de esquerda que seja capaz de avançar diante dessa cena armada por uma extrema direita e por uma direita e por um centrão que estão todos unidos contra o Brasil então acho que nós vamos ter que pensar muito inclusive nosso querido Lula temos que pensar muito mas isso aí é discussão para de repente uma outra hora é isso que eu queria falar para vocês a gente está na pior situação e se ela continuar se a gente não interromper se não tiver jeito de interromper Bolsonaro se ninguém interromper Bolsonaro seja seja o centro seja a direita seja a esquerda seja a comunidade internacional seja o coronavírus sejam os militares sejam os enfim seja quem for se Bolsonaro não desaparecer por um deus ex-máquina que venha fazer um favor ao Brasil nós não temos muito futuro muito bem Márcia gostei muito da análise deixa eu tentar contribuir com algo mais concreto agora que está acontecendo nesses dias o Bolsonaro se meteu numa crise política muito grande bem porque como eu disse a popularidade dele embora ainda permaneça alta para um fascista que ele é um governo autoritário embora permaneça em torno de 30% já há uma rejeição que beira 50% do povo brasileiro a Folha deu 46% outras pesquisas estão dando 50% e uma crise além da pandemia na crise econômica uma crise política porque afinal de contas prenderam o Queiroz acharam agora um advogado que por incrível que pareça o apelido dele é anjo mais um anjo de chifre do que um anjo daqueles que andam pelos céus e esse anjo corre o risco de fazer um vínculo muito grande do Bolsonaro com as milícias mais os filhos filhos dele que você conhece bem a ligação com as milícias no Rio ali não é só rachadinha quer dizer rachadinha já seria um problema enorme mas ali o que existe mesmo é a ligação clara da milícia que depositava dinheiro na conta do Queiroz que sustentava o bolsonarismo e até conta de boleto de escola da neta do presidente o Queiroz pagava com dinheiro de milícia então um escândalo enorme de proporções que evidentemente já era para ter sido feito o impeachment e retirar de lá o presidente mas eu estou fazendo esse retrato de agora porque depois disso e aí o Supremo teve um nível de reação ou teve a coragem de reagir a algo que a reação devia ser muito maior mas que pelo menos inicia um processo de investigação e o Bolsonaro agora se recolhe procura o centrão e forma uma base parlamentar no Congresso real fala aqui como deputado federal ele conseguiu ir atrás do centrão e fazer essa base ou seja esqueceu o discurso da campanha de que o centrão era podre que a política era podre e foi atrás do centrão e está fazendo essa base com o centrão lá dentro do Congresso Nacional e aprovaram agora recentemente pelo menos dois petardos quanto o povo brasileiro uma medida provisória 927 em plena pandemia que é a retirada de direito dos trabalhadores na pandemia algo completamente absurdo o trabalhador já acuado em casa acuado pelo número de desempregados e perdendo direito e eles aprovaram isso no Congresso Nacional com toda a esquerda se mobilizando contra no Congresso etc e agora aprovaram no Senado ontem a privatização da água e do esgoto então mantém o processo ultraliberal que você disse ou seja o Paulo Guedes e este projeto ultraliberal continua sendo útil para esse setor que dá então sustentação Bolsonaro muitos deles ou Márcio tem aquela concepção que tiveram na Alemanha que iam conseguir conter o rito e o Bolsonaro então o que fez ele deu um recuo agora e eles estão acreditando que Bolsonaro pode ser adestrado a Globo já fala que o Bolsonaro mudou então esse é um aspecto interessante que você colocou porque o fascismo é o ódio Bolsonaro pode se fortalecer a partir disso e dar um checkmate na democracia mas eles não acreditam nisso então preferem acreditar que pode adestrar o Bolsonaro esse é um aspecto que eu queria que você tecesse uma consideração nele e depois saindo um pouco daqui do Brasil como é que isso está aí na Europa porque isso não é um fenômeno só aqui o movimento que aconteceu nos Estados Unidos com os negros finalmente tendo uma postura não só eles mas com apoio também dos pobres nos Estados Unidos tendo uma outra reação ao Trump que parece também que são ventos bons que tocam de lá e se nós temos ventos bons vindo da Europa porque precisamos disso também para manter aqui a resistência aqui também apesar da pandemia começam a aparecer movimentos sociais como torcidas organizadas antifascistas no Brasil inteiro muito interessante Minas Gerais aqui em Belo Horizonte fizemos movimentos de rua com muito jovem negro negra da periferia como agora seria a segunda pergunta como que a gente enfrenta esse fascismo você disse que escreveu um livro sobre isso como derrotar o fascismo então vamos também falar das expectativas nossas para esse enfrentamento pois é é evidente quanto a sua primeira pergunta é evidente que Bolsonaro não foi criado sozinho muito menos Bolsonaro se tornou presidente sozinho houve muita gente colaborando os votos que ele recebeu da população são de menos o mais importante são os acordos os jogos as manipulações que foram feitas por esses poderes todos você começou sua fala dizendo assim vamos falar de questões concretas né e de fato se a gente analisa no sentido mais concreto do dia a dia daquilo que se mostra daquilo que você então como deputado fica sabendo de mais coisas do que nós que só acompanhamos pela pelos meios de comunicação mas é um fato que todas essas movimentações por mais concretas que elas que elas possam ser elas acabam dando sempre em nada ou seja elas se tornam bastante abstratas e por quê porque de fato o que é concreto é que há oligarquias há donos do capital nacional e internacional que tem interesses no Brasil que são interesses que a gente pode resumir em neoliberalismo ou seja é o neoliberalismo que a gente tem que entender e e esses movimentos por mais que a gente possa calculá-los tentar entender eles não têm aquela lógica digamos ou uma racionalidade lógica que faça a gente acreditar ou faça a gente apostar não o Bolsonaro vai cair agora ou vai deixar de cair o que parece mesmo muito lógico e está acima da nossa explicação da nossa compreensão e do nosso desejo é que o Brasil de novo está sendo recolonizado e que esse país está sendo entregue aos donos do poder econômico como sempre esteve aliás mas agora de um jeito infinitamente mais desigual ou seja está claro que os indesejáveis que o povo que o pobre que o preto que as mulheres que os negros que os trabalhadores não tem vez e não terão vez então salve-se quem puder a pandemia está demonstrando está mostrando justamente isso o modo como esse governo facilmente se alia e aí se a gente for aos dados as 53 mil pessoas mortas o modo como o Ministério da Saúde está sendo tratado desde o começo dessa história o modo como as compras toda a questão envolvendo a compra da cloroquina a mistificação em torno da cloroquina das máscaras dos respiradores as falcatruas as corrupções os desvios enfim tudo isso é muito concreto mas na base o que a gente tem que saber é que nós precisamos lutar contra o neoliberalismo e contra esse tipo de político e de política que serve só para destruir o nosso país porque cada um está sempre cuidando do seu projeto pessoal de poder e também cuidando dos seus projetos econômicos e utilizando a coisa pública porque isso que é corrupção utilizar a coisa pública em benefício próprio e essa é uma corrupção que não é apenas roubo de dinheiro nem só desvio de dinheiro o que é muito terrível mas há todo um projeto corrompido em si mesmo esse projeto esse plano de poder que envolve o pentecostalismo no Brasil que envolve os partidos que são hoje verdadeiras empresas como as igrejas também são são empresas e aí ruralistas anti-ecologistas moralistas de igreja esses pastores todos essa gente essa gente assim que não se dá ao respeito essa gente que não tem dignidade nenhuma sabe Rogério e que eu aqui posso falar isso porque eu estou eu não estou nem não sou não sou sua colega então eu posso falar o que eu bem entendo como sempre falei aliás já paguei todos os preços né mas eu imagino assim que para quem está aí tendo que encontrar esses caras todo dia seja muito difícil chamá-los de canalhas né como eu posso fazer já que não tenho que diariamente dialogar com essas figuras infames bom desejo então boa sorte para você porque você é um guerreiro é um sujeito muito corajoso e eu admiro muito as suas posições bom então teria isso a dizer sobre o Bolsonaro se não se Bolsonaro não sai é isso é muita coisa porque na verdade ele continuará então sendo sustentado por aqueles que o colocaram lá e que continuam vendo e encontrando benefícios nessa posição de Bolsonaro então se Bolsonaro fica e se Bolsonaro sai a gente tem que ler é sintoma do da política sintoma do poder sintoma do que se faz com o Brasil hoje a presença de Bolsonaro é sintomática do que do projeto de país que se desenhou nesse sentido de colonização interna e estrangeira que é retomada com todo o racismo com toda a brutalidade que a gente está vendo com todo esse fascismo que é o nome que resume a coisa bom e a segunda questão em relação a fora do Brasil as pessoas eu primeiro quando saí do Brasil fui primeiro para os Estados Unidos fiquei lá uns meses até decidir ir para a França devo ficar aqui não sei ir para o Brasil é muito difícil para mim por mil motivos a pandemia também interrompe tudo isso mas hoje em dia é meu ganha-pão viver fora do Brasil e dar aula fora do Brasil já que aí não posso dar aula sob ameaça de massacre eu nem um dia vou escrever minha autobiografia vou contar os milhões de detalhes que até hoje não deu para contar sobre essa minha saída do Brasil mas ela é interessante porque ela também revela ela é metonímica do que está acontecendo tem uma grande diáspora muita gente está saindo do Brasil eu, Jean outras pessoas acabamos sendo um pouco mais eu um pouco mais conhecida Jean muito mais conhecida então acaba que pesa que a nossa história aparece mais do que de outras pessoas que também estão saindo do Brasil mas não estão não está sendo não está sendo publicizado bom aí o que dizer nos Estados Unidos as pessoas já eram estarrecidas e elas falavam assim para mim como vocês votaram no Bolsonaro eu disse eu não só estou aqui porque eu combati Bolsonaro e o seu projeto porque ele é um marionete aí eu perguntava para eles no Brasil se votou se votou no Bolsonaro ele foi eleito pelo mesmo motivo que vocês votaram em Trump me explica porque vocês votaram em Trump porque eu explico para vocês porque que nós os brasileiros votaram em Bolsonaro é o mesmo jogo o mesmo jogo que envolve psicopoder lavagem cerebral manipulação dos meios de comunicação campanhas desonestas criminosas usando meios que eram proibidos de se usar e aí o político político que usa que usou o WhatsApp como o Bolsonaro fez fez cometer um crime e muita gente podia ter utilizado isso isso se oferecia para qualquer pessoa que estava em campanha para mim se ofereceu isso e eu não quis fazer e para muita gente se ofereceu isso e muita gente não quis fazer por quê? porque tem muita gente honesta no Brasil inclusive na política embora existam figuras desonestíssimas inclusive elas vão muito longe na política às vezes se tornam um presidente como o Bolsonaro bom então aqui na França a mesma coisa qualquer país que você viaje todos os países que eu fui na Alemanha na França na Espanha na Inglaterra mesmo nesses países onde a extrema direita avança é óbvio que a maior parte da população que ainda tem funciona dentro do regime de pensamento democrático as pessoas estão estarrecidas estão assustadas estão amedrontadas com o que pode acontecer e eu tenho falado muito isso e não sou a primeira a falar já no começo do ano 2000 se falava disso o Moniz Bandeira já falava que o Brasil e a América Latina são o laboratório do neoliberalismo então a gente sabe disso esse laboratório para que serve o laboratório para se fazer um experimento para ver se cola nos demais países do mundo o neoliberalismo vem sendo implantado como política desde 1950 no Chile depois no Brasil vocês vão ler a Naomi Klein pega aquele livro Doutrina do Choque sobre a ascensão do capitalismo de desastre é aquele livro que conta a história então dos anos 50 para cá está sendo digamos é uma explicação também do que está acontecendo agora e o que a gente pode fazer contra isso eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer tem coisas que são digamos assim os grandes gestos mais coletivos que dependem de movimentos de lideranças de arranjos que envolvam articulações de esquerda e até mesmo de uma direita democrática de um certo conservadorismo que não chega a ser fascista no limite embora tenha traços sempre muito perigosos a meu ver o neoliberalismo já é numa certa medida semente produção de fascistização é proto-fascista nesse sentido mas existem coisas também que a gente pode fazer e que a gente tem que começar a fazer as pessoas tem que recuperar a política as pessoas precisam recuperar o sentido do comum o sentido da comunidade então a gente não basta só a gente esperar pela educação e nem achar que a gente vai fazer uma educação que possa mudar o mundo se a gente não mudar a política do mundo a gente precisa mudar a política e aí cada cidadão que está sendo hoje atingido ou que tem noção que ainda não foi atingido mas que poderá ser deve hoje se envolver com coletivos e movimentos sociais com os partidos de esquerda se você não sabe o que fazer feliz se é um partido de esquerda e vá para a militância se você prefere ir para o movimento vá para o movimento se você não tem como ir para o movimento nem para o partido vá fazer campanha para candidatos agora gente agora tem campanha política para ser feita para as câmeras câmeras de vereadores a gente tem as feministas para eleger as pessoas de esquerda e os militantes de esquerda os políticos de esquerda para eleger a gente precisa de prefeitos e prefeitas de esquerda então eu acho absolutamente fundamental que a gente busque isso que a gente busque esse engenho toda uma desconstrução pessoal tem que ser feita também a gente precisa desemburguesar a gente precisa deixar de ser racista deixar de ser burguês deixar de ser fascista ou seja largar os seus preconceitos de lado a gente precisa deixar de ser consumidor acabar tirar o consumo da vida como faz isso? não compre mais nada compre só o que for absolutamente essencial faça esse exercício não compre não vá ao shopping agora é importante no Brasil não comprar coca-cola nem nada que venha dessas empresas que estão aí promovendo a privatização da água a gente tem que realmente entrar num boicote num combate radical anticorporativista no Brasil não assista mais Rede Globo não vá desculpa gente caiu aqui aconteceu alguma coisa então não vá ao shopping não não consuma não consuma essas marcas todas não compre isso se você a gente até não tem dinheiro para comprar essas coisas então pare de achar que você tem que comprar coisa evite comprar qualquer coisa acho muito importante a gente fazer um ativismo anti acho importante a gente fazer um ativismo anticorporativista anti anti empresariado e e a gente retomar a causa trabalhista acho muito importante por isso acho que o PT além de tudo é um bom partido para a gente estar eu fui candidata foi uma experiência incrível infelizmente não posso mais estar no Brasil mas estou apoiando várias pessoas apoiando as feministas e eu também acredito que o feminismo pode nos ajudar a ir bastante longe então uma outra política uma democracia radical que passa pelo feminismo eu acho que eu vou ter que deixar vocês gente porque eu acho que a minha bateria está muito ruim e eu não sei quanto tempo a gente ainda tem para debater mas eu queria agradecer muito por esse pequeno essa pequena conversa que a gente teve aqui e dizer que em outro momento a gente pode tentar continuar muito obrigada Rogério obrigada Bruna eu que agradeço Marcia foi ótimo viu sua explanação concordo muito com o que você falou e realmente o que eles fizeram e continuam fazendo para disseminar o ódio é um negócio impressionante esse fake news deles e pior que são criminosos confessos essa deputada Carla Zambelli você falou dessa gente que povoou agora também o Congresso Nacional apareceram por lá é impressionante como agem e eles ela simplesmente deu a dica ela vendo que eu estava me opondo ao ministro da educação porque ele estava óbvio preparando a fuga para os Estados Unidos ela simplesmente colocou um Twitter dizendo que a tsunami bolsonarista ia me perseguir daí a pouco é impressionante como que aparecem robôs com discurso de ódio xingamento ameaça de morte é um negócio impressionante são milhares e milhares esse é o começo e eles funcionam dessa forma então ela confessa não é possível agora vamos entrar é claro já entrei no STF que ela já é investigada lá estou entrando também no PT vai entrar no conselho de ética contra ela o PT e o PSOL porque não é contra mim apenas mas é sim contra o mandato parlamentar e a forma deles agirem então isso demonstra isso e por fim dizer a você também que nós estamos firmes aqui também no movimento fora Bolsonaro ele está crescendo e os partidos de esquerda finalmente eu acho que até com certo atraso unificaram em torno deste movimento que não é só uma palavra de ordem mas ele é um movimento uma hora tem que acontecer o fora Bolsonaro nós temos que preparar para isso trabalhar para que isso aconteça e entramos com vários pedidos de impeachment a nossa expectativa é que isso cresça porque só poderá vir dos movimentos sociais a retirada do Bolsonaro eu concordo com você as elites vão fazer com que ele continue lá alguns querendo que ele seja autoritário e outros na ilusão talvez de que ele possa ser adestrado mas como ele é útil a eles eles preferem correr o risco de uma fascistização do Brasil a largar o osso do lucro e do neoliberalismo que eles tanto culturam então é realmente uma luta difícil árdua mas eu estou com esperança de que o povo brasileiro vai reagir a isso e tomara que o Trump tenha também uma grande derrota nos Estados Unidos para facilitar nosso trabalho é isso obrigada Rogério força aí para você seguimos na luta e parabéns para você muito obrigada sempre da luta Márcia lançamento Márcia lançamento do seu livro em agosto né quem sabe você volta para falar com a gente sobre o seu livro sobre como derrotar o nazifascismo vai ser muito bom agosto certo vamos lá vamos sim obrigado também obrigado Márcia muito obrigado a gente saiu a gente também acredito muito no povo brasileiro um beijo beijão beijo fora Bolsonaro fora